Me Prosto Aos Teus Pés É Tudo Pra Mim Pois Eu Sei Que O Teu Amor Não Tem Fim Meu Deus Tu Estás Vivendo Em Mim Me Aceita Senhor Como Eu Sou E Ouvir Tua Voz Acalma O Meu Coração Acalma O Meu Coração E Eu Sei Que Tu Me Amas Como Eu Sou Mesmo Sendo Pecador Me Escolheste Para Ti Senhor Eu Sei Que Em Meio A Tantas Lutas O Senhor Sempre Me Escuta E Se Levanta Em Meu Favor Senhor Minha Esperança Está Em Ti Me Prosto Aos Teus Pés Pois Sei Que Acima De Tudo Estás E Ouvir Tua Voz É Tudo Pra Mim Eu Sei Que O Teu Amor Não Tem Fim Meu Deus Tu Estás Vivendo Em Mim Me Aceita Senhor Como Eu Sou E Eu Sei Que Teu Amor No Meu Coração E Eu Sei Que Tu Me Amas Como Eu Sou Meu Coração Eu Sei Que Tu Me Amas Como Eu Sou Que em meio a tantas lutas, o Senhor sempre me escuta E se levanta em meu favor Eu sei que Tu me amas como eu sou Mesmo sendo pecador, me escolheste para Ti, Senhor Eu sei que em meio a tantas lutas O Senhor sempre me escuta E se levanta em meu favor Senhor Minha esperança está em Ti 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 Obrigado.